Tá no máximo? Pinil normal Granilho hein rapaziada, da hora Pode ir pra esquerda Tá bom assim o tamanho? Tá bom, mas na pegadinha aí já Nossa, a escada me atrapalhou Tá bom, mas na pegadinha Tá bom, mas na pegadinha Tá bom, mas na pegadinha Tá bom 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 Ninguém entende nada, hein rapaziada? 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 Não! Pega todas! Tem? E tem também! E tem também, ó! Deixa eu ver! É, tem que usar tudo pra não guardar pro outro! Ah, deixa aqui que ela tá letra! Um pouquinho deixa a coisa fazer aqui, ó! Ah, deixa eu ver! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.